E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo de Fortnite, se não for sendo chato e você puder vir aqui na loja de itens e apoiar o criador, minha tag é Coyote SP, você vai tá me ajudando bastante, beleza? E eu agradeço do fundo do coração. O desafio que eu vim trazer pra vocês é antecipado, o festival invernal vai liberar amanhã às 11 horas da manhã, vou entrar aqui pra mostrar pra vocês o que nós vamos ganhar amanhã. Amanhã nós vamos ganhar esse outro estilo aqui do skate para as costas, beleza? E o desafio é o seguinte, é você causar dano ao oponente com um pedaço de carvão. Então eu vou mostrar pra vocês qual que é esse carvão e como você faz esse desafio que é bem simples, vou mostrar pra vocês achar o pedaço de carvão, vocês vão ter que procurar esses presentes, é o único lugar que eu achei, eles, não sei se tem baú, se tiver vocês comentem em que lugar pode achar mais ele, vamos usar ele aqui, ver se nós achamos esse pedaço de carvão, hum, aqui ó, beleza? Então o pedaço de carvão é esse daqui, ó, você vai ter que usar ele e o oponente causar dano pra cumprir esse desafio, beleza? Eu não sei quantos de dano, mas vai ser no menos 100 de dano, você já vai dar conta pra fazer esse desafio. Eu vou mostrar pra vocês como faz agora, é bem simples fazer esse desafio, é só você acertar a pessoa, ó, beleza? Catou, jogou, você vai dar conta de fazer o desafio, não é muito difícil, não é muito fácil acertar não, é porque esse cara aqui tá parado, né? Sai, morri, beleza? Então é bem simples fazer, é só você acertar que já vai causar dano. Então, mara que tenha ajudado vocês aí. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, dá aquela força pra gente, um forte abraço e fique com Deus.